Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio da HostGator para a hospedagem da HostNet. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando nossos tutoriais. Então, para estar apontando o seu domínio na HostGator é bem simples. Eu já estou aqui na página inicial da hostgator.com.br e vamos acessar o painel do cliente. Então vamos acessar na opção do menu e acesse seu portal do cliente. Vamos clicar em entrar e fazer o login do portal. Já no painel da HostGator vamos no menu lateral da esquerda e vamos clicar na opção domínios. Na página de domínios ele vai mostrar todos os domínios que você já tem registrado. No meu caso eu tenho apenas um, que é meuwebsite.life. Basta escolher o domínio que você deseja estar fazendo o apontamento e clicar em alterar DNS. Já na aba de DNS ele vai dar algumas opções. Caso você não tenha nenhuma hospedagem na HostGator, tem apenas o domínio. Ele vai aparecer, não tem um servidor de hospedagem e a opção outro servidor. Ou caso você tiver um plano de hospedagem, ele vai aparecer a opção para colocar as DNS do plano de hospedagem. Como eu quero apontar para a DNS fora da HostGator, eu vou escolher a opção outro servidor. Então após selecionar a opção de outro servidor, é aqui que nós vamos estar configurando os apontamentos da HostNet. Que são nsb1.k8.com.br até o apontamento nsb6.k8.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então a primeira coisa que vamos fazer é selecionar o primeiro apontamento, dar um ctrl-c nele, vir na HostGator e colar ele no campo master. Vamos repetir isso com o segundo apontamento, copiar o apontamento número 2, dar um ctrl-c nele, vir na HostGator e no campo slave 1. Porém a HostNet tem ao todo 6 apontamentos e para a gente adicionar mais campos na HostGator, basta clicar na opção adicionar mais um slave. Então eu vou fazer isso e o máximo de campos que você consegue adicionar é 5. Então vamos estar configurando até o apontamento nsb5. Então vamos selecionar o terceiro apontamento, dar um ctrl-c, vir no slave 2, colar esse apontamento, copiar o quarto apontamento, dar um ctrl-c nele, vir na HostGator, no campo slave 3, colar esse apontamento número 4 e por fim vamos copiar o nsb5, o quinto apontamento, dar um ctrl-c, vir na HostGator e colar ele no slave 4. Feito isso, vai faltar um apontamento da HostNet, mas não tem problema, só esses 5 apontamentos já vão funcionar perfeitamente e por fim basta clicar na opção salvar. Prontinho, agora os apontamentos já foram salvos e o seu domínio já está apontando corretamente da HostGator para a hospedagem da HostNet. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação que leva de 4 a 24 horas e depois desse prazo você já pode estar acessando seu domínio que ele vai estar abrindo seu site com as novas dns. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau!